TV Grava, um novo jeito de ver TV. Pessoal, é dia das crianças, mas em muitas casas os pets são as crianças, né? Nós estamos visitando aqui o resort Almialto com a Anamara e hoje é um dia super especial também para os pets. É isso, Anamara? Com certeza! Hoje a gente faz toda a diferença no dia das crianças, juntamente com os nossos filhos de quatro patas, que também fazem parte do nosso dia a dia e são mais do que crianças especiais nas nossas vidas. Anamara, se o pessoal desejar, para o pessoal que não conhece ainda, vir para cá, como que faz? Qual que é o contato? Qual que é a rede social? Vamos lá! Estamos aqui em frente ao Motel Sândalo, do lado do leilão do Paulo Camilo, na rodovia Alfenas Paraguaçu. O nosso contato é o 359-9703-2900 e vocês acham a gente no Instagram como resortalmialto. Vem para cá conhecer como que é a nossa galera. Vocês vão adorar! Tá aí, gente? Feliz dia das crianças e por que não feliz dia dos pets, né? Com certeza! Viva todos os nossos pets! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!